Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, vejam só com suas coisas. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que a alíquota do IR no teto iria diminuir de 27,5% para 25% e que a alíquota do IOF iria aumentar. Horas depois, dois membros do governo, subalternos dele, portanto, e não ministro da Economia, desmentiram as duas declarações, dizendo que ele tinha se enganado. Onyx Lorenzoni disse que ele se enganou. O que se esperava, então? Se esperava a final do presidente. Ou ele estava com razão e deveria desmentir o desmentido, ou deveria dizer que ele de fato se enganou, deveria pedir desculpas, porque essas declarações provocaram uma repercussão enorme na área econômica, porque na área econômica e na área política. Se a alíquota do IR diminuísse, os cofres públicos iriam perder 45 bilhões por ano. Isso quando o governo, o que mais precisa é a arrecadação. Ele anunciou a medida que diminuiria a arrecadação em 45 bilhões por ano. A outra medida de aumentar o IEF, imposto sobre operações financeiras, iria desmentir, nos primeiros dias de governo, a máxima. O grande manto do governo, que é não aumentar impostos. Ele anunciou aumento de imposto. Bem, os dois subalternos desmentiram. O que esperava a seguir? Que o presidente confirmasse ou desmentisse. Não, mas ele não fez absolutamente nada. Não fez na sexta-feira. E não fez no sábado. O que ele fez no sábado, que foi ontem? Mandou alguns tweets contra adversários, fez aqueles seus ataques habituais. E fez de conta que não tinha acontecido nada. Que a grande crise que aconteceu na sexta-feira não aconteceu. Olha, é o seguinte. Eu não sou psicólogo, mas isso não é normal. Não temos um presidente normal.